Obrigada. Ela teria que fazer uma frente ampla para o povo. Vamos pôr a saúde tal. Mas a primeira coisa que tem que perguntar é a saúde que ela vai escolher, porque às vezes ela vai escolher errada. Não é fácil. Pertulha. Meu, boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui eficácia evolutiva dentro da evoluciologia. É o poder, talento, trafor pessoal da consciência lúcida de imprimir eficiência teática aos próprios esforços de evoluir com racionalidade lógica e autocrítica. Vocês estão vendo que aqui, trafor, autocrítica e teática. Quero dizer teoria e prática. A eficácia tem que nascer disso. Agora, a eficiência pessoal para evoluir, a dinâmica da eficácia evolutiva, a busca do êxito construtivo no âmbito da evolução consciencial, a agilização da eficácia evolutiva, a eficácia superlativa, a eficácia nas iniciativas pessoais, o senso de auto-eficácia. Agora, a eficácia sem preocupação com a competitividade, as autopriorizações evolutivas, o incremento da eficácia proexológica pessoal, a inteligência resolutiva, a destreza mental, a presenciologia, a ficha evolutiva pessoal. Na eficácia evolutiva, a presenciologia é muito importante. Agora, nós temos, além das logias, a eficácia evolutiva é assunto indispensável para quem pretende aproveitar o estágio da vida intrafísica de modo dinâmico, progressivo, cosmoético, abrangente ou cosmovisiológico. Você está atento à eficácia evolutiva? Tem alguma técnica mais relevante para aumentar as próprias eficiências multifacéticas? Quer dizer, multi, de muitas faces, de muitos ângulos. Como é que é isso? Eu quero dizer para vocês que na filiologia, está faltando um A, da assistenciologia, vocês me assistem aí colocando um A, por favor. Agora, quero dizer que esse é o verbete 1136, tem três páginas, 41 logias ou sessões, e tem dez máximos. Se alguém quiser aumentar, pode aumentar aí no efeito logístico, só faltam três. É o menos difícil aí na história. Agora, aqui eu tenho algumas perguntas. Nunca consigo trazer para este nível da existência o que pego ou me dão para trazer enquanto estou sonhando. Esforço-me, mas sei que enquanto vou acordando, as coisas escapam de minhas mãos. Então, vou acordando e perdendo essas coisas. Até que acordo ainda sonolenta, em vez que não consegui trazer nada. Por favor, diga-me algo. Sim. Primeira coisa, você tem que alimentar a sua cabeça, o micro-universo consciencial, antes da hipnagogia. A hipnagogia é a hora que a pessoa começa pescando assim, que ela está para dormir. É o preâmbulo, a entrada, a soleira do sono. Então, você deve pensar o que é que você quer lembrar, aquilo que seja mais importante. Começa a raciocinar um assunto antes. E outra coisa, isso é para melhorar o seu processo onírico. você está querendo lembrar coisa de sonho, isso é onirismo. O negócio, a gente tem que lembrar coisa da projeção. Aí é projeciologia, é outra coisa. Então, no mínimo, aqui você tem que fazer o seu sonho verídico, o seu sonho autêntico. um sonho, mas é que você tem algum processo de lucidez. Tem que dar um jeito para superar o seu inconsciente, para você ficar com lucidez, com consciente, autolucidez. De modo que, alimente o seu micro-universo antes de dormir com alguma coisa. Começa por aí que você vai desenvolver mais o processo de manter a consciência com o estado alterado. Outro. Essa madrugada tive ataque a estrafis no qual a consciex assediadora, já conhecida, veio em minha cama e me abraçou, procurando roubar minhas energias. Esse tipo de situação acontece frequentemente. Tento exteriorizar energias e eu vou fazer ou fazer EV. Mas a consciex continua no quarto e continua a sentir as repercussões do roubo energético. Apenas quando estabeleço diálogo mental com ela, tentando entender seus motivos para assisti-la, é que as coisas parecem melhorar. Qual a melhor forma de blindar o quarto e dormir? Que informação colocar na energia exteriorizada para blindar o quarto? Olha, eu acho que isso aí é bobagem. Não é o quarto que deve blindar, é a sua vida, é a sua consciência. Isso é qualquer lugar. Se ela é assim, desse jeito, você está morando com ela, você está com a semipossessão. Você está viciado o processo, está rotineiro. é coisa de todo dia. Você está sabendo tudo? Falou que a pessoa é conhecida, que essa situação acontece frequentemente. Ela continua no quarto. Quarto é besteira, você não está conseguindo dar, é na vida comum. Tem que dar um jeito de, basta, e de senar, para por aí, stop, dá uma alta nesse negócio. Agora, apenas estabelece diálogo mental com ela, tenta entender, você não está entendendo nada, porque você não manda ela passear, ela tem que seguir o destino dela, deixar você em paz. Agora, qual a melhor forma de blindar o quarto? Esquece isso. Você tem que blindar, é o modo de você pensar. Depois é que você vai pensar no quarto de dormir. Agora, o que fazer nos casos em que nos encontramos por algum motivo ainda reféns dessa situação, sem conseguir mobilizar as energias? Primeiro, precisa ver qual é a qualidade das suas intenções. que fantasias sexuais que você tem? Quais as ideias do ponto de vista comocional, emocional que você alimenta? Quais são os objetivos na vida atual? Você pensa muito só em você ou pensa nos outros? Começa a ajudar os outros que essa consciência não vai encontrar muito ambiente. Como sair da condição de vítima desse assediador para de amparadora? Fazendo os acertos, grupo carme necessário para o resgate e encaminhamento da consciência. É isso aí. Dá um jeito de você pensar que você está com essa consciência em qualquer lugar. Vamos só pensar uma coisa. Se uma consciência consegue atingir o quarto de dormir da pessoa, onde ela passa geralmente um terço da vida dela e é onde ela procura descansar, que ela está sem segurança, que ela está sem proteção e então mostra, se o quarto de dormir da pessoa não tem segurança, a vida dela toda está aberta. Tem lógica isso aí para vocês? Então vamos entender, não adianta a nossa amiga ficar preocupada com o quarto, ela tem que ficar preocupada com o micro-universo consensual dela, o que ela pensa atrás da testa. O negócio todo é esse, agora tem que dar um jeito, pensa as coisas positivas, olha a linearidade, a cosmolínea, sua, vamos dizer, sua pensenidade, a sua auto-pensenização linear, correta, certa, com boa intenção, pensando bem dos outros, isso é que vai ajudar. O assediador só encontra alguma coisa porque tem alguma coisa batendo o pino naquilo que você penseniza, tem que acabar com isso. Agora, igual a você, é um percentual imenso da humanidade, você não é diferente da média que está por aí, não. Agora, precisa dar um jeito que você já está sabendo, já reconhece, já viu as coisas, está na sua mão, vamos trabalhar com isso. E qualquer coisa, manda ele me procurar. Eu quero conhecer o seu amigo, vamos ver o que a gente faz com ele. O livro Projeciologia fala da autodessoma intencional evolutiva. O evoluciólogo pode fazer a autodessoma evolutiva? Olha, tudo indica que quando o processo é cosmoético, o evoluciólogo já faz a primeira dessoma ao mesmo tempo que o lucidez. Agora, o que eu sei é que serenão faz isso sempre. Isso é a regra, a rotina, o hábito dos serenões. eles mesmos sabem quando é que deve dessomar e eles vão embora. E ao mesmo tempo que ele faz a primeira dessoma, ele faz a segunda. Ele não perde a lucidez. Agora, veja, se ele é capaz de vir e não perder lucidez quando há o restringimento, é muito melhor a hora que dessoma. A dessoma, ela é mais livre do que a ressoma. A ressoma é mais masmorrenta, é uma masmorra. É terrível isso aí. Em duas tertúlias, 844 e 1021, olha só, o povo está estudando. Você citou os livros psicografados pela Jane Roberts como os mais avançados da área. Uma das afirmações do SET é que as reencarnações acontecem todas simultaneamente e não sequencialmente uma após a outra. Você compartilha dessa ideia? É possível reencarnar no passado? Não, isso é bobagem. Isso aí é coisa da Jane Roberts. Agora, tem só uma coisa que ela não entendeu o que é que eles quiserem dizer. Ele quis falar o seguinte, que a EPICPEX, a equipe extrafísica, ela ressoma, às vezes, simultaneamente, tudo ao mesmo tempo. A maior prova que tem isso aqui, que eu vivo falando, independente desse negócio, são os 16 que foram para a China. Vamos entender. muitos de vocês aqui ressomaram mais ou menos na mesma época. É a turma da mesma leva. Eu não falei que é manada animal, eu falei que é uma leva evolutiva, está certo? Vocês não podem estar achando ruim isso, não, nem o Leonardo, nem a... Você está entendendo? Nem o Djalma. Eu estou falando em geral. É a EPICPEX, está certo? Então, vamos entender bem. Então, o que possivelmente ele quis dizer aí e que não foi bem psicografado, foi que é uma equipe simultaneamente, mas não é a pessoa, não tem jeito. Não é que uma pessoa vai... Agora, é lógico que a sua vida, a hora que a gente ressoma, qualquer um de nós, por exemplo, o Arlindo. O Arlindo, na hora que virou Arlindo Alcadipani, ele tem milhares de vidas e milhares de personalidades nesse corpo aí. Por quê? É a olibiografia dele que está ali funcionando? É a última extração dos exemplares dele, é esse aí. Agora, tem gente aqui que tem exemplar granfime, bem encadernado, não é? Tem outros que são tudo brochurado, não é lá essas coisas. Então, por exemplo, tem umas pessoas que são fora de série, não é? assim, a Flávia, a Adriana, aqui, a Marta, tudo é encadernação de luxo. Agora, eu, você, Arlindo, e outros mais, inclusive o Djalmo, Djalmo também deve entrar nessa. Você veja lá como é que ele está, olha só a situação dele, a gente vê. Nós somos todos brochurados e essa turma tudo é encadernado. Então, é uma encadernação diferente. Cada um faz o que pode, mas é o que a gente tem. Agora, às vezes, a encadernação do Arlindo dá uma holobiografia maior do que a sua. Então, vamos com calma com isso. Agora, aqui, por que o verbete eficácia evolutiva é tema neutro e não tema homeostático? Por quê? É uma pesquisa. Toda pesquisa é neutra, já não sabe qual a intenção da pessoa. Você vai ter eficácia evolutiva para quê? Para ganhar mais dinheiro do que o Arlindo? Seria isso? Ou para dominar a máfia mais do que ele? Quer dizer, precisa ver qual a intenção da pessoa, senão não vai. Por isso que é neutro, a gente nunca sabe. Agora, a pessoa pode ter uma eficácia. Ela está pensando que é evolutiva, mas às vezes não é. Por isso que a gente tem que colocar neutro. Agora, corretamente mesmo, é o seguinte, toda eficácia evolutiva real, cosmoética, ela é homeostática. Pode falar. Sr. Waldo, tem duas perguntas. A primeira é na página 72, na megapensenologia. O primeiro, o megapensene, evoluímos sob pressão. Sim. Há algum momento evolutivo em que a consciência não evolui mais sob pressão? Sim. Na hora que a pessoa, por exemplo, o evoluciólogo, quase sempre não tem isso mais. Mas, por exemplo, nós todos, o negócio é mais do que é isso. Nesse livro que nós vamos publicar agora, esse verbete está lá, evoluímos sob megapressão. Está mais um pouquinho aumentado, só um milhão de vezes. Está certo? Eu sei porque eu vi lá com o Everton, nós estamos fazendo a revisão. Tem ele lá. E todos esses que estão aqui, a gente passou para o dicionário que não tinha, sabe? O dicionário vai aparecer com 12.574 verbetes diferentes, ou megapensão diferentes. Agora, todos os verbetes que tinham megapensão, nós colocamos lá dentro também, para ver, para a pessoa ver como é que é, para ela comparar. Isso está na ordem alfabética. E os singulares estão separados dos plurais. Então, dá para a pessoa examinar bem. Agora, tem de tudo, não é? Eu coloquei tudo. No início, a gente estava pensando em publicar, talvez, uns oito ou dez mil só. Mas não adianta tirar, tem muita coisa que está mais ou menos... Aí entra o que a gente estava falando para você. O processo da contiguidade da ideia. Tem coisa muito igual, muito parecida. É bom para a pessoa pensar, dentro do assíntese, não é? Ajuda. Mas qual a outra? E a outra pergunta é, página 7.3, em numerologia, a dúvida é na eficácia evolutiva emocional. Quero saber se... Que itens que a gente tem que desenvolver íntimos para ter essa eficácia? A primeira coisa é dominar as emoções. A eficácia só nasce depois disso. E como é que se domina as emoções? Sem ansiedade. E outra coisa, sem tremer. Aqui, olha. Agora, vocês têm que aproveitar para fazer isso aqui, enquanto vocês estão jovens. Eu quero ver quando chegar na minha idade. Aí vai ser aquela mulher lá de Ipanema, lá da... Entende? Ela vira solta. A hora que eu passo, a meninada começa a falar, e eu passo, não é? Erguido, andando, fazendo a minha marcha. Aí a mulher vira para você, eu quero ver, a hora que você tiver a idade deles, vocês conseguem fazer isso? Aí a meninada ficou tudo quietinho. Então, a mesma coisa, a gente pode falar para vocês. Eu quero ver vocês fazerem isso, daqui meio século. Vamos ver como é que está. Porque a tendência é tremer tudo. É uma tremedeira, não é isso? Deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, isso aqui é sobre Aracê. Os laboratórios da Aracê já atingiram 5 mil experimentos. As pontuações laboratoriais. Estado vibracional, 797. Tenebs, 925. Pensenologia, 895. Sinalética energética, 681. Diferenciação pensênica, 874. Grupalidade, 757. Agora, vamos ver o laboratório aqui da serenologia. 83 experimentos até agora. Então, você acha que quando completar um milhão de experimentos na serenologia, já vai ter um serenão, não vai? Pelo menos, não é? Porque é muito esforço, não é isso? Um milhão. Não é isso? Você já passou por lá? Não. Já? Pois é, então, tá. Uma hora a gente precisa ver quem é que passou para ver se a vida melhorou. Coloca numa balança, etc. Balança da Conscius, que é a Conscienciometria, Balança da Consciência-Terapia e Balança da... Sabe? Aquela outra. Vocês sabem o quê? Hein? Se de passar dessas três, balança. Mas, olha, está mais ou menos claro isso aí, o processo da emoção? Vamos pensar nisso. É por aí. Agora, olha, isso tudo que eu falei é o geral, eu estou generalizando. A pessoa tem que ver o que é o processo da emotividade dela que pega. Cada um é diferente do outro. Pensa nisso. Isso aí tem que ser pensado. Porque, às vezes, tem a emotividade contra e a emotividade a favor. Por exemplo, uma contra é quando a pessoa está danada da vida com o cosmos. isso aí é totalmente contra ela. Já uma coisa que aparentemente é contra, que nesse caso não seria, é se ela está se vitimizando. Por exemplo, se a autoestima dela está baixa. Então, isso é mais fácil de consertar do que a outra. Você entendeu ou não? Quer dizer, o positivo e o negativo. Tem certas horas que o negativo é positivo. Há males que vêm para bem. Tem que pensar nisso. Está certo? Tem lógico para você? Valdo, na definologia, eu gostaria que se analisasse, aprofundasse, que você pôs o trafor imprimindo a eficiência da teática e depois termina na autocrítica. É. Entendi isso, mas é mais para você aprofundar. O problema todo é o seguinte. A eficácia evolutiva é um poder fora de série. Está certo? Se a pessoa tem isso, ela está com a corda toda. O negócio está na mão dela. Então, veja, é um trafor pessoal. Se a pessoa é lúcida. Agora, eu estou falando na eficácia evolutiva real, cosmoética, produtiva, que ela vai melhorar o saldo da ficha evolutiva da pessoa. Agora, então, ela consegue imprimir eficiência teática, quer dizer, não só teórica, mas vivenciada de todo dia. Agora, com os próprios esforços de evoluir com racionalidade lógica. E a lógica, aí entra a autocrítica. Agora, veja, quanto mais a pessoa tenha autocrítica nessa condição, mais ela vai implementar e, vamos dizer, potencializar essa eficácia. isso não é lógico? Ele culminou bem com essa autocrítica, parece que é uma base, talvez, maior da evolução. Não, mas eu estou chamando a atenção aqui, porque se ela não tiver uma autocrítica, mesmo ela sendo boa, ela não dá um passo à frente, ela fica estacionária. É preciso da autocrítica para sair da estagnação. A definição, a estagnação que eu estou falando, por exemplo, é a pessoa que chegou aqui, ela está em um patamar alto, mas ela está parada. Ela tem que continuar. A evolução não para. Eu sei. Então, é essa estagnação que eu acho que precisa de autocrítica. Eu concordei que, então, porque a autocrítica, ela é a alavancadora maior, talvez, da evolução. É, não há dúvida. Mas agora, eu coloquei no fim para a pessoa, porque, você sabe, tem gente, esse povo, por exemplo, de religião, eles acham que são assim. Ele chega lá, por exemplo, uma pessoa espírita, chega lá, entende o espiritismo, não, espiritismo é superior a todas essas religiões. Então, o que eu estou fazendo é superior à média que está aí. E acabou. Ela se acomoda. Ela joga a toalha. Ela não vai caminhar depois disso. Então, veja, a evolução estagnou. Faltou autocrítica total nessa história. Olha, eles estão pedindo aqui para falar um lembrete que está disponível no site da Tertúlia o verbete Arco Voltaic Cranho Chacral debatido em 5 de março do ano passado. Faz um ano. Está Arco Voltaic Cranho Chacral. Está lá. Está disponível no site da Tertúlia. É só a pessoa procurar. Eles querem falar porque tem gente perguntando sobre essas coisas. Agora, o Arco Voltaic Cranho Chacral está aqui comigo uma cópia. É tudo que tem. Se alguém aí quer dar uma lida o caso está aqui com a gente. Agora, foi no dia 5 de março do ano passado que a gente debateu isso aqui. Nós só começamos a funcionar um ano depois disso que eu deixei ficar mais tranquilo. agora, foi devido isso aqui que o povo começou a me pedir para fazer o Arco Voltaico. Bom, aqui na fatologia, sim, na última, na penúltima linha, você fala a presenciologia. É. Podia falar um pouco dessa presenciologia? A presenciologia é uma coisa muito séria. Por quê? Tudo que você começa a fazer vai depender da sua atividade. Eficácia evolutiva é um problema da sua atividade, está certo? Sendo a sua atividade é uma coisa que tem que partir de você. Se ela parte de você, a primeira coisa que tem que ser vista é a seguinte, a sua presença é xoxa ou ela aparece? Ela é apagada ou ela é luminosa? Então, veja, a presenciologia, nesse caso, tem um valor inarredável, muito sério, que a gente tem que levar em consideração. Agora, outra coisa, já, uma que é bom examinar, é isso aqui, na interdisciplinologia, está cá, a eficaciologia, a eficienciologia, a autocoerenciologia, a priorologia, a megafocologia e a superlativologia. Essa superlativa está no fim de vida, isso que eu estava falando com o Arlindo, que é o processo da autocrítica. Que a pessoa não pode ficar parada com isso. Então, às vezes, a gente fala as coisas aqui e a pessoa chega, não, eu cheguei nesse ponto que ele falou. E ela para por aí porque acha que alcançou o acume, o acume, no caso. Entende? o ápice da história, o acume, ficou no topo. Isso é bobagem, não é bem assim. E o evoluciólogo? E a dispersidade? E o serenão? E a consex livre? Eles estão tudo esperando lá, são seus amigos do passado, que você ficou para trás, não deram tchau para você, você que deu para eles. Sem contar que a gente pode aparentemente estar contigo nessa ideia, ainda não sabe. É. Não percebeu que ainda está contigo. E a gente está bem perto, pois é. Entendeu? O negócio é next door. Exatamente. Eu confio em vocês. É aquilo que eu estava falando, que as pessoas têm dificuldade, mas nessa vida você acha que vai ter gente desperta, aí eu falo assim, é lógico que vai, então eu não estaria aqui fazendo tertúria diariamente, o que é isso? Sim. Eu tenho convicção dessa história, eu sei que isso vai dar. Dentro de mim eu tenho convicção de tudo que eu estou falando aqui, que eu tenho experiência. É. Não estou brincando com essas coisas. E tem coerência. Por incrível que pareça, eu sou um cara sério, muito embora fazendo piada o dia inteiro aí com a... Tem coerência há muitos anos. É coerente com tudo que você sempre falou. É coerência. Nós temos que ter coerência. A coerência é das coisas mais difíceis que a consciência alcança. Quase sempre, para alcançar coerência, a pessoa precisa de mudar o temperamento. Isso é uma coisa terrível a gente pensar nisso. Mas, você sabe, o temperamento é a última coisa que a gente muda. Então, tem sua razão. Então, é bom pensar nisso. Está certo? Acho que é por isso que o pessoal desiste, às vezes, na consciência de uma e trinta, não é, Valdo? Porque tem gente que fala que já está satisfeito. Não, eu estou satisfeito, A mesma coisa, eles desistem da Tenebs. Você adivinha o tanto de gente que eu conheço, formidável, fora de série. Vamos dizer, como dizia em inglês que você conhece, em matéria de Tenebs. No entanto, eles desistem. Porque não quer mudar e não quer reciclar. Não, às vezes, uma bobaginha qualquer, pronto, a pessoa joga a toalha. Agora, veja, pensar numa coisa e fazer uma abordagem, aqui é o negócio da abordagem. Fazer a abordagem da Tenebs, como se ela estivesse jogando futebol, ou xadrez, ou dama, jogo de dama. Não é assim. Tem que levar a coisa mais a sério. Entende o que quer dizer? Então, a interpretação das abordagens dos fatos, dos parafatos, a gente tem que ver a qualificação dos fatos para fazer a abordagem correta. É aí que vem o problema da análise, da hermenêutica, da exegética. Agora, sem a cosvisão que eu vivo falando, a pessoa não vê isso. Ela não dá valor. Agora, então, a primeira coisa que vão pensar. jogo de dama não é Tenebs, está certo? Jogar futebol não é Tenebs. Andar na esteira aeróbica não é praticar Tenebs. Vê se me entende. Isso nós precisamos de ver. Agora, o povo trata Tenebs como se fosse andar na esteira, fazer uma anotação ali, você está entendendo? na aquamania, com esse calor, vai lá para a água, não é bem isso. Então, essas coisas de, a valorização correta dos assuntos, isso aí é que é o processo do valor. Essa valorização, Valdo, então vem com o processo da mental somática na Tenebs? Então, a primeira coisa, não subestimem os assuntos básicos que nós falamos aqui. Não subestimem. Todos eles são sérios. Quais são esses assuntos? Vocês sabem. cosmoéticos, Tenebs, estado vibracional, tudo isso, a coisa para se pensar. A própria Invex, que é para meninada e os jovens, você pode subestimar isso. Quer dizer, subvalorizar, o nome é depreciar, tirar o preço. O outro nome que o povo gosta é baratear. Vender barato a Tenebs. Nós não podemos fazer isso. Está errado. Não é lógico, não é racional. Então, a abordagem é errada. É a banalização do importante, do relevante, do prioritário. Isso não pode. Gente, se esses assuntos não fossem sérios, eu já teria mudado, falado em outros. e eu volto a falar neles, por quê? A ficha ainda não caiu. E o pior, depois que cai a ficha, tem que fazer a ligação. Ainda tem isso ainda, que a gente não pode esquecer. De modo que, outra coisa, arco voltaico, não é coisa de brincar também, não. Quantos anos eu demorei para vir mostrar o negócio de arco voltaico aqui? Por exemplo, o estado vibracional, eu mostrei no início das tertúrcias, lembra que de vez em quando eu fazia para o povo ver como é que era e tal? Quantas vezes eu já fiz isso? Mas arco voltaico, aí, passaram sete anos para eu chegar nisso, para atender o povo. Então, são coisas que a gente tem que levar em consideração para ver como é que é isso. E outra coisa, eu me expondo do jeito que eu me exponho, como com cinco obaia, não é fácil. Pelo online, a pessoa está vendo o que eu estou fazendo com a energia? é como se eu estivesse com a metralhadora na mão dando tiro, a mesma coisa. Arco voltaico é isso. Só que tem, que são, não são, primeira coisa, não são balas de festim. Isso é que é a coisa mais cera que a gente vai pensar. mas veja, são petardos de energia para limpar, de limpeza. Então, precisamos ponderar sobre esse aspecto da qualificação dos temas. As realidades humanas e extra-humanas, extra-físicas, elas são diferentes umas das outras. Nós não podemos colocar tudo no mesmo baú, não, umas são diferentes da outra. Tem uma gradação de valor. Está certo? Sr. Waldo, aqui no C. Na politicologia, o senhor menciona a cosmoeticocracia. Qual que é o elemento ou os elementos mais diferenciadores, mais característicos da cosmoeticocracia? Eu penso que é as pessoas que fazem, em primeiro lugar, a interassistencialidade. Segundo, aquelas que já descobriram que tem um processo extra-físico, então, ela também caminha por esse lado. Agora, como a cosmoética ainda não é entendida para a maioria, o processo é dentro da cognópsia. Nós vamos encontrar alguma coisa nesse sentido. Por isso que eu falo, a proexocracia real é da cognópsia. Aqui que eu estava falando com o Locha aí, essa semana. Então, nós temos que pensar nisso. se a gente pode analisar para saber que a cosmeticocracia já está implantada ou está início de ser implantada, como é que a gente avalia isso? os resultados evolutivos tornam-se maiores. Por exemplo, não adianta falar só de uma pessoa, está certo? Mas tem que ser de um grupo. Para analisar essa cosmoética aí, o ideal é dentro da grupo o carmologia ou carmalidade. É o jeito. Então, vê se o grupo está evoluindo em conjunto, em uníssono. E outra coisa, não se exige nesse caso uma unanimidade, não, está certo? Mas se exige um consenso. Consenso é uma coisa e unanimidade é outra. Você entende bem dessas coisas. Então, isso tem que ser levado também em consideração. Uma outra pergunta. Na questionologia, o senhor coloca a técnica mais relevante para aumentar as próprias eficiências multifacéticas. O senhor poderia dar exemplos de técnicas, citar alguma técnica mais relevante no seu caso que ajude a aumentar a própria eficiência? O meu caso, por exemplo, o meu caso é estudar a técnica da evoluciologia. É isso que eu estou empenhado, já faz algum tempo e que não é fácil. Mas eu tenho dificuldade até para entender o que é isso. Por exemplo, você pode virar para mim e falar assim, não, mas você sabe uma opção de coisas sobre a evolutividade da consciência. Sim, eu sei. Mas eu acho que isso é muito pouco. Isso tudo é superficial. Eu só vou ficar feliz o dia que eu souber, por exemplo, como é que é que o evoluciólogo pensa para fazer as multifacetações das abordagens, simultâneas. Eu não preciso de saber o que é que um serenão pensa. Não é isso, porque isso aí é querer muito, é muita pretensão. Mas, por exemplo, do evoluciólogo, a gente já pode entender alguma coisa. Entender, eu não estou falando vivenciar, está certo? Observa bem, Kátia, primeira coisa na vida, a gente tem que compreender o que é. Se você entende, você já vai ver as possibilidades de aplicar aquilo através de alguma técnica, porque tudo tem técnica. Eu não estou falando que eu vou aplicar a técnica, não é isso. Mas eu quero, pelo menos, entender. Então, a coisa mais séria aí é o seguinte, para chegar nessa técnica, eu tenho que entender, eu ainda não entendo. Então, veja, eu estou aquém. Como eu estava falando para você, eu estou na antessala da abordagem. Quer dizer, a abordagem da antessala. É a abordagem introdutória. É a abordagem do prefácio. Você está entendendo? É o primeiro passo. Eu também gosto de chamar isso, às vezes, da sala dos passos perdidos, que é aquela que você vai entrar no saguão, na coisa mais séria. Outra coisa, eu estou na soleira da porta. Eu já bati, mas ninguém quis me atender. Agora, eu estou lá. Se neva, faz um frio danado. Se o sol já veio, já me deu câncer aqui. Você está entendendo? Tem umas coisas assim, mas eu insisto, estou na porta. Entendeu? Entendendo? Agora, essa porta, ela, você não pode ficar de braço cruzado. Você tem que estar produzindo alguma coisa. Então, veja, cada um aqui está corretamente na soleira da sua porta? cada um tem uma porta. Agora, o problema é localizar. Aí, tem que ir lá para a Flávia, para a turma da Const, para saber. Vem cá, eu quero saber qual é a minha porta. Onde é que eu bato? Está certo? Quem é que já sabe as suas portas aí? Eu acho que você, Leonardo, você já sabe, não é? Knock, knock, who is there? Agora, geralmente, o negócio é esse. Primeiro, a pessoa tem que perguntar aqui. Knock, knock, who is there? Quem é que está aí dentro? Para depois, ela bater na porta lá. Knock, knock, who is there? Quem é que está aí? Oh, oh, oh de casa. Não é isso? Então, o problema todo é esse aí que nós achamos. O caminho é por aí. Agora, veja, as eficiências multifacéticas, multifacetadas, eu quero ver primeiro as primeiras. Antes de tudo, o início do começo do princípio. Ou o princípio do começo do início. Ou o começo do início do princípio. A primeira coisa é essa. Depois é a gente complicar a situação. Primeiro, simplifique a sua problemática. Para depois você complicar o que você já obteve, os seus achados. O finding tem que ser complexificado depois que você encontra. Está certo? Agora, o que eu tenho feito aí esses anos todos é procurar entender essa situação. Agora, por que que eu acho que nós já temos capacidade de entender o processo da evoluciologia? Teoricamente. Por quê? Devido ao fenômeno do extrapolacionismo. E eu tenho uma prova disso. A hora que eu acho que nós temos lá pelo menos uns quatro evoluciólogos no meio daqueles 16, isso mostra que a gente se a gente já sabe disso, a gente já sabe identificar, localizar, entender alguma coisa disso, nós já temos capacidade de saber o resto. Pelo menos assim, mais cinco por cento. Pelo menos. A gente pode usar esse mesmo raciocínio que você está usando, por exemplo, aplicando isso na questão da escala evolutiva. O senhor falou, a sua técnica é procurar entender a questão do evoluciólogo, as leis da evoluciólogia. Agora, você vai ver cada um deles. Pois é, numa condição... Aquele que é o conscienciólogo, eu tenho que pensar na questão do desperto. É isso que eu estava... O desperto é o da semiconsciéxis. A semiconsciéxis do teleguiado. Agora, por exemplo, eu não penso naqueles dois, porque aquilo lá eu já conheço alguns e já tive contato com esse povo. Então, o meu negócio é evoluciólogo. E eu sou implicado por causa do meu amigo, transmentor. Cada um tem as suas implicações. agora vejo que a minha implicação ela é um pouco pretenciosa, mas ela tem sua razão de ser. Entendeu o que que quer dizer? Então, não pode desancar comigo nisso e não, que não é assim. Vamos devagar. Agora, outra coisa. Um aluno está no primeiro ano e ele quer saber umas coisas do terceiro ano. vale a pena explicar para ele aquilo ou não? Se ele tem predisposição para aquilo, está com boa vontade, quer entender, às vezes vale a pena. Agora, se há um oco, que é o gap, entre o primeiro e o terceiro ano, que não vai dar bobagem perder tempo, é o que acontece comigo. Eu devo ter um gap aí que eu não sei qual é. Então, veja, eu estou falando isso para você entender. Aqui no caso, qual é o gap? qual é a brecha que ainda não foi preenchida? O problema todo é esse. Há uma lacuna, há uma fresta que tem que ser reposta, tem que acertar isso aí. Agora, eu não acho, por exemplo, que no caso nosso isso seja um abismo, não é. É uma avala, não é abismo. Vocês estão entendendo bem? Eu estou tentando colocar a metáfora mais óbvia para vocês entenderem o que eu quero dizer. Mas veja, do ponto de vista prático, isso é um fato. Agora, todo mundo aqui é da, você sabe, aquela nossa amiga aqui que chama, como é que ela chama? Vala. Não, como é que ela chama? Todo mundo aqui é da valana. Você está entendendo? ninguém aqui é do brechó, que é da brecha maior, a coisa maior, Entende? Vala. Sim. Aqui na B. Aqui. você pode falar melhor sobre a inteligência resolutiva. A inteligência resolutiva é aquela da solucionática lá do meu amigo, é a que procura a solução para as coisas, pelo menos que sejam temporárias, mas que sejam teáticas. Então, a inteligência resolutiva é isso. Eu, por exemplo, observa, você que me conhece há alguns aninhos, eu sou um cara de resolução do momento ou não? Você já viu empurrar com a barriga as coisas? O que é que eu já empurrei É interessante que é do momento, não é? Pois é. Essa que é a resolutiva. Mas qual o atributo? Agora, veja, é aquele negócio do mega pensamento de vocabulário. Amanhã, não. Já. Mas quais são os atributos? É tachopsiquismo, é energia? Não, aí não é bem isso. É discernimento. Agora, discernimento gerado pela vivência. A pessoa, para isso aí, tem que ter uma vivência de alguma coisa dentro da área, senão não vai. Agora, ela tem que ter discernimento para ela fazer reflexão. Tem muita gente aqui, que tem capacidade até melhor do que eu. Agora, eles não dão valor para isso. Isso aí não foi colocado em primeira plana. Você está entendendo? no primeiro nível, no primeiro degrau. E a passagem. Precisava de colocar. A passagem. Por isso que é que eu insisto nesse assunto, bato na tecla. Eu tenho minha razão. Você está entendendo? Para ajudar vocês, porque é muita gente aqui que tem esse gabarito, mas não dá valor. Não coloca na frente o prioritário. Fica com o terciário, com a ternária e acha que está no céu. é o máximo. É a saída da decidofobia para a inteligência resolutiva. Qual que é o caminho assim, principal? Não, aí é suar sangue, isso aí demora. Quem tem, quem é uma consciência, por exemplo, dispersiva, ela vai demorar um bocado nisso aí. Por quê? Ela tem que começar pelas pequenas coisas, até pegar as grandes. E eu não acho que uma pessoa melhora isso de um mês para o outro. não tem jeito. Se ela é dispersiva. Primeira coisa, você pergunta, há quantos anos que você sofre de dispersão existencial? Quantas vidas, não é, Walter? Não, não, a gente fala há quantos anos, você nunca fala essas coisas de quantas vidas, porque isso aí seria descaridoso. Tem que ir devagar. A gente, às vezes, tem que ser caridoso, é o processo da tacão. Tem que ajudar, pelo menos, ser generoso. Caridade é besteira, mas você está por cima. Eu agradeço. O problema todo é ser generoso, vamos ser generosos com as palavras, pelo menos, o modo de ser. Explicitar a situação. Agora, inteligência resolutiva. Vocês estão entendendo o que ele perguntou? Como é que vocês são de resolução? Agora, vejam, uma pessoa, por isso que eu chamei a atenção, a cinta dispersão existencial, essa pessoa não tem resolução. agora, outra coisa, o processo do laboratório da auto-organização, essa pessoa nunca foi lá. Está certo? Então, veja, nós já temos já soluções para tudo isso. Já existe técnicas e ambientes e condições para a pessoa melhorar, se ela quiser. Então, a primeira coisa para isso é a pessoa se conscientizar. Não, eu estou com a cinta dispersão. Então, a primeira coisa, eu vou fazer durante um mês o laboratório da auto-organização, até eu ficar saturado. Aí, ela vai começar a entender. Pois é. Agora, você demorou quantos laboratórios para saber disso? aí caiu a ficha. Quer dizer que os amparadores que trabalham lá são eficazes, está vendo? São eficientes. Eles têm eficácia produtiva lá, o amparador que está trabalhando nesse laboratório. Três dias, deu um jeito nela. Agora, mas só me conta uma coisa. Você acha que quando você descobriu que você tinha dispersão, aquilo vinha desde quando? sempre eu sei, mas a hora que você viu, isso aí atingia quanto no seu passado? Era uma coisa mais recente ou mais remota? Olha, agora analisando assim, acho que é mais remota. Agora, essa remota, essa remoticidade. Há uns dez anos. Há dez anos. Há dez anos. Não, então é dessa vida. É, pelo menos assim. Então está certo. Agora, outra coisa. Você descobriu algum fator desencadente que colocou você assim dispersiva? Por exemplo, alguma coisa que deu para você um relaxamento. Às vezes, já tinha uma repressão muito em cima de você. Ali, o tempo todo. Chegou um ponto que você aliviou. Aí você joga tudo para cima. Aí é que vem a dispersão. Um monte de gente nessa vida que fez curso intermitente por causa disso. Não estou falando remoto na questão dela, que se fosse de outras vidas, não. O problema é ver agora mesmo. Porque a maioria consertou alguma coisa, retocou, não retificou. Fez um retoque. Retocar uma coisa, retificar a outra, está certo? Vamos ver se vocês me entendem. A maioria retocou. Burilou um pouco a situação toda, porque já está sabendo que ele tinha dispersão. Então, já se encaminha. Por quê? A pessoa já tem um mega foco. Agora, a hora que chega aqui, ela recebe a repressão, então, aquilo inculca. Ela fica cheia de problema. A hora que ela se liberta, ela joga tudo para cima. Como é que é que fala o carioca? Liberou geral. Não é isso? Liberou geral. Carnavalesco. Liberou geral. No meu caso, o que me ajudou é que não fiz um drama. Eu saí desse processo da vitimização. Eu assumi e daí eu fiz todo um movimento. Agora, de qualquer maneira, você já tem um exemplo para você estudar. Que seja dez anos, depois da repressão, dez anos, ela ficou aberta com três laboratórios. Ela já melhorou. Agora, isso dentro do nosso processo aqui do curso intermissível, isso é normal. Se existe nos dois momentos, quando você está sob a pressão da coisa do passado e depois quando ele viu os dois momentos geram dispersão, tem alguma coisa subjacente a isso que faz ela? Não, não, sempre tem, mas não é isso. É por causa da inculcação. Você sabe tudo que você inculcar, que fizer muita pressão para compactar o seu micro-universo consciencial, você não pode falar nada, isso é uma lavagem cerebral. a hora que aquilo alivia, destampa tudo, o troço estoura. Isso é normal, no caso dela aí é normal. Mas, professor... Agora, a hora que estoura, ela demorou dez anos estourando e comemorando. Mas eu fiz três movimentos que eu achei importantes. Eu fiz consciência de terapia, lógico, porque fui lá e 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 fui lá eu fui na PECS também, que o pessoal me deu, porque daí tinha relação com a PROEX também. Eu fiz todo o movimento e processo da reciclagem também. Agora vamos então, vamos agora no pós. Fazer o pós fácil que eu posso fazer? Pode, lógico, estou me servindo aqui, porque... Você lembra de tudo que você fez ontem, desde de manhã até a noite? Estou, inclusive com a minha agenda Eu quero saber se você lembra de tudo. Estou. Você está confiando na sua memória recente? Sim, por causa das minhas anotações. Ela começou a melhorar. Se a memória recente dela já começou a melhorar, acabou. Isso aí já mostra que... Agora vem cá, há quanto tempo faz que você deixou o laboratório? Os três dias, faz quanto tempo? Faz, acho que uns seis meses mais ou menos. então já está na hora. Então foi a partir do laboratório. Aí já está. Agora, se ela está melhorando a memória, mostra que ela está acertando o passo. Você entendeu, né, a diferença disso? É um fato. Mas acho interessante porque eu me sinto assim, como se eu terminasse todo esse ciclo. Agora eu estou me sentindo em um outro patamar. É. Sabe, porque eu fiz todo esse movimento. O problema é que você tem que se adaptar a isso. Foi por isso que eu perguntei o caso da memória. Aqui, a manutenção. Perguntei o caso da memória para você pensar nisso. Não, eu sei, eu estou consciente disso. Porque agora é um outro patamar. Você tem que ver como é que você está se dando com isso. Agenda, eu anoto tudo, você vê o que eu estava antes de fazer, eu estava anotando. É por causa da organização. a agenda eu anoto, assim, e daí depois eu dou uma, volto lá e vejo, olha, mas eu estou falando nisso, a minha memória, esse tipo de memória ainda eu tenho que investir mais. Então, daí a agenda que eu faço todo dia está me ajudando demais. Você entendeu isso? Aí é uma coisa simples, um caderninho, nada substituído. outra coisa, do ponto de vista da saúde, como é que você está? Olha, achei assim que melhorou bastante. Tem questão, é, problema meu do braço, eu estou mais, né, mais relaxada. Porque isso tudo também tem que ver como é que está, porque isso influi em todas essas áreas da vida dela. A minha exposição, estou falando aqui, estou tranquila, né, estou, antes eu ficava, não é mais. Não, você era muito ansiosa, ainda tinha muita ansiedade. Eu estou ainda, estou melhorando, ela era ansiosa demais. Eu conheci a peça. Eu conheci 30%. Eu conheci a peça antes, nos 10 anos. Desde o tempo da Chico lá, né? Por isso que eu perguntei. Mas olha, você tem aí, uma, com cinco obaias, que você viu os resultados, como é que são. Agora veja, isso aqui é que é o normal, é mais ou menos a média nossa aqui da, da CCCI. Por aí, você já pode tirar muitas deduções, né, positivas. Professor, aqui no Trinômio, página 73, Trinomiologia. Poderia falar sobre o Trinômio, eficácia, eficiência, efetividade? Eficácia, você sabe, eficácia é uma coisa, eficiência é outra, não é? Tem gente que acha que isso é muito diferente. E efetividade é depois que a coisa sentou. Então, a eficácia, você vai usar uma técnica que produz um bom resultado. A eficiência, você vai mostrar que você está usando a técnica da eficácia corretamente. E a efetividade, você vai então implantar o resultado, você vai mostrar o que é que deu. Agora, o Trinômio é mais ou menos por aí. Qualquer coisa que for fazer uma abordagem, se escapar, vai ser pouca coisa disso que eu acabei de falar. Então, você veja, eficácia, eficiência, efetividade. A efetividade é na hora que a coisa já assentou. Houve, pelo menos, o início da realização. A coisa já está bem encaminhada. Há uma efetividade, é efetiva a coisa. Acabou a técnica teórica. Você está entendendo o que eu quero dizer? A teoria da técnica. Acabou. Então, o problema todo começou a se manifestar. Ela começou a ficar palpável, plausível, real. Então, esse problema desse Trinômio é terrível. Agora, o povo, geralmente, mistura essas coisas todas. Mas, há uma nuança aí. A gente não pode julgar fora o problema da nuança. E eu tenho que explicar isso dessa maneira, porque todo mundo sabe que eficácia, eficiência, não é a mesma coisa. Agora, efetividade, então, essa é bem mais diferente ainda. O efetivo. Então, por exemplo, se você sai bem numa situação dessa, a gente vai falar, o Cláudio é uma pessoa efetiva naquilo que ela faz. Não precisa falar que você é eficaz, nem que você é eficiente. Ser efetivo. Às vezes, é muito mais sério do que falar que você é eficiente. Ou que você é eficaz. que já há uma produtividade do seu assunto, daquilo que você faz. Há um resultado, há um saldo, há um exemplo. Esse tema, realmente, cada tem a abordagem da administração, é meio discutível. Eu vou trazer uma bibliografia, porque ele trata dessa questão aí, da efetividade, para a gente poder discutir, porque eu tenho um pouco de dúvida, porque é eficaz, é resultado. Pega na internet, tudo que diz respeito às três ideias, e vê o que é que dá, você vai ver a diferença. Não, eu sei a diferença, mas há uma discussão, é muito ambíguo. Não tem uma coisa assim. Sei, mas veja, mas não interessa, o problema é que é diferente. Você tem que ver qual a diferença, você vai implantar na hora que você está usando, a sua aplicação é o que você tem que ver. Você entende? Agora, o que eu vejo é o seguinte, de tudo isso, eu te pergunto agora, uma pergunta cretina para você, dos três, o que é o mais importante? E dos outros dois, qual que é o mais importante? Hein? mais a eficácia. Agora, veja, a eficácia que vem em primeiro lugar, olha o golpe. Eficiência, olha, já falou, é a medida. Agora, a realização, a demonstração da realização, aquele negócio da demonstração da prova, isso é que é o efetivo. A efetividade. Agora, se você for pensar sério, não tem tanta bagunça nessa ideia, não. A situação está bem clara. Aqui, Nua, nós, em qualidade, tínhamos sempre um exemplo para poder visualizar o que era eficácia, eficiência e efetividade. Nós sempre pôs como exemplo uma corrida de Fórmula 1, por exemplo. Então, falávamos o seguinte, a eficácia, vamos supor que a carreira, a corrida, eram de 10 voltas. Só para dar um exemplo. Eficácia é aquele corredor que finaliza a prova das 10 voltas. Ou seja, consegue acabar as 10 voltas. Efetividade é aquele que faz a volta mais rápido. Certo? Ou seja, que aplica os métodos de forma eficiente, pelo menos em uma volta. E a efetividade é aquele que ganha a corrida. Isto é, eficácia tem que ver com o objetivo. Eficiência tem que ver com os métodos. E a efetividade pela aplicação de ambas coisas. É por aí. Ele está dando um exemplo, mas mais ou menos é isso mesmo. Agora, nós temos que estudar isso cada vez mais, que é aquilo que eu chamo das nuances. As aproximações simples das ideias. Não adianta nada. Já pensou, se eu falo uma coisa dessa só, você vai lá, passa aí num curso que a pessoa está dando lá na universidade, eles dão a diferença de uma coisa ou de outra. Tudo que eu falei aqui foi por água abaixo. Eu tenho que pegar aquilo que eles falam lá, destrinchar tudo, dissecar tudo e acrescentar a nossa parte, principalmente do ponto de vista extrafísico, cosmoético, evolutivo. senão não adianta nada. E outra coisa, dando a prioridade para a proéxia. Senão não adianta nada. Esse é o motivo que eu tenho que entrar nos detalhes e tem esse processo que eu estava falando com a Luz aí sobre como chega perto nas aproximações simples. Tem que ser. É debulhar os pensamentos, dissecar a ideia mais profunda. Agora, o problema todo é esse, que a tendência da profundidade é ela ficar cada vez mais compactada. Por exemplo, você vai ver um buraco. A tendência dos buracos, vocês sabem, é ter uma boca muito grande com um fundo menor. Não é o contrário. Porque senão, esbarranca tudo em cima, vai ficar uma boca maior. Não é isso? Agora, na questão das ideias, nós temos que estudar um negócio cada vez mais. Então, por exemplo, você pode ver um buraco do tatuí desse tamanho, mas lá no fundo é desse tamanzinho só, uma coisinha só. Então, é como se fosse um cone invertido, com o ápice para baixo. A tendência da gente estudar é sempre assim. Então, chega-se a hora e fala, não, isso é fácil, porque você está vendo todo o cosmorama imenso daquele universo. Mas a hora que o negócio vai, que você começa a fazer análise, até chegar na síntese do ápice, situação não é fácil. Então, na verdade, esse estudo que nós fazemos aí, que eu vivo dizendo aí para vocês, começa pela análise até chegar na síntese, e depois começa tudo de novo. Analisar tudo através, é como se você fizesse uma coleção de ápices. O ápice, no caso, seria o raso, o hollow, o hollow, o raso do raso do raso, que é o buraco mais fundo. É aí que entra a ponta, a pontiaguda da broca do tatuzão. Tem que chegar lá. É isso que a gente está tentando fazer. Agora, veja, a coisa mais difícil que tem é isso que eu estou fazendo, que é usar a broca, a pontiaguda aí do tatuzão, na cabeça. Primeiro, tem que furar ou parietal, você está entendendo, ou occipital, tem que ver. Agora, é bom sempre ir pelos lugares mais fáceis, onde o osso é mais fino. Se não tem um negócio geral que você pode escolher, então tem que ir pelo osso mais fino. Não pode ir aqui. aqui, aqui você sabe, às vezes já teve gente que deu um tiro, a bala pegou aqui e matou o cara que deu o tiro. Ela pegou e ricocheteou. Esse osso é o mais forte que nós temos. Eu estou vivo de vida desse osso. Que é onde que o carro lá me julgou a situação, oito metros de distância, eu bati e foi justamente por aqui. agora rachou tudo, mas o osso sustentou. Se fosse aqui na frente, teria saído pedaço do cérebro e não teria dado jeito. Aqui não, só rachou tudo, fraturou tudo, mas eu aguentei. Entende? De modo que eu sempre falo nesse osso, ele é muito importante. Vocês batem nele que ele parece ser mais compacto que os outros. Se você bater aqui, aqui está oco, é igual a sua cabeça mesmo. agora aqui não, aqui é mais compacto. Então é muito importante a pessoa saber isso, é uma lição de anatomia muito séria. Agora me conta, que hora que nós vamos fazer aqui? Já está na hora? Vamos nessa. Só queríamos dar uns recados para pedir às pessoas desligarem os celulares e quem precisa se deslocar ou sair do teto olhar e não aguardar os momentos dos comentários para não atrapalhar as percepções. Obrigada. 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 a cabeça que você sentiu aqui e aqui já bloquei aqui nessa área toda como? tinha um bloqueio de energia nessa área toda por que que você veio aqui? qual foi a razão de você vir aqui? o que que é que te impulsionou para você vir aqui? qual a razão? o arco voltaico ou o arco voltaico? eu vou começar a consciência terapia hoje não está limpo aí coisa mais séria eu para mim isso aí já estava já há algum tempo é bem nítido essa área toda tá certo? tá certo agora olha o que exercício esses três primeiros esses três próximos exatamente exercício tá bom? a gente sabe o que está bem mais sério tá bom? Obrigado. Obrigado. Inicialmente o cardio, depois ele tranquilizou, vamos ver assim, eu senti alguma coisa nessa região aqui da... Outra coisa, mudou a sua temperatura? Você não sentiu nada de temperatura? Um pouco na região... O que? Eu percebi mais como se fosse da proximidade, não foi nada além disso não. É que a gente mexeu. Tá bom. Tchau. 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 Você não sente nada. Eu senti que quando ainda estava lá, no primeiro atendimento, como se tivesse aberto mais as vias respiratórias e no segundo atendimento, uma pontada no cardio chakra, mas aqui, mas... O carro do nariz, aquele problema que você já falou. Você vai consertar isso. Você consertando aqui, vai abrir tudo aí. Esse é o caminho. Tensa nisso. Ok. Agora, dá bem as bloqueias. A gente limpou. Outros também aqui. Você tá entendendo? Tirando tudo aí. Mas isso, devido a seus processos, o problema de dormir... Respiração. É. Você vai superar isso. Não sei. Obrigado. Fora. Por aqui, por aqui. Por aqui, por aqui. Por aqui, por aqui. Por aqui. Muito obrigado. Obrigado. Não por aqui. Tchau. Cantei ósse. Acontei ósse. P circumcione colaboração funk número 50 calar de O calor no alto da cabeça e o cardio um pouco. Não tem nada que ser, depois a todo. O cardio já estava antes um pouquinho, ali já começou. O cardio é sempre acesso mesmo, é emoção. Deixa eu ver as mãos. Não, não está bem, não está tão frio. Não está para estar lá. Ok. 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 Psicologia, mas a sério. Temos que apertar essa dúvida. Está certo? Tchau. 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 Eu senti uma intensificação na vibração na cabeça e no corpo inteiro também. O negócio é tão melhor do que era. A coisa está mais limpa, está tudo bem, está mais equilibrada. Chaca-se, está posicionando melhor. Entendi. Não tem mais aquela situação. Também está na hora, não é? Está na hora. 35, não é? Está na hora. Está na hora, está bom. Agora, as energias que a gente colocou aqui, se eu não sentia, se eu ia dar os tabernos melhor. Publicamente, levar as vias de Flávio. Obrigado. 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 Estou quase mandando ela lá para morando. Obrigado. 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 Voltar aqui nos outros? Sim, na dinâmica. Então tá. Lá em frente. Tá bem. Tá lá. Tá lá. Senti mais no corono e no fronto. Na verdade, eu já entrei sentindo essa pressão forte, intensa no corono, né? E agora eu senti o defumado mais intenso. Fazer assim com a mão. Tá bem. É por aí. Vamos trabalhar com isso. Tá certo? Ok. Você sabe fazer desassimilação, sabe? Sim. Já sabe? Sim, sim. Sim. Vamos nesse momento. Então aqui tá ótimo. Obrigado. Aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Estuda mais o processo de desassimilação. Você está no ponto de estudar isso. Lembra que eu te falei aqui em um dia desse? Continua. Você tem assistência. O banco de energia que pode favorecer na hora que precisa. Obrigado. Obrigado. Se o Mário aprovar, você pode passar de volta no período a uma vez. doador mental somático para doador somático ou de energia. E fazer os dois ao mesmo tempo, se você aprovar, está certo? Agora, é preciso dele ser mais sério nas coisas, não é isso? E deixar de rir sem parar, não é isso? Isso é uma das coisas que você precisa. Muito bom, você sentiu a minha vida? Não tem nada, não tem nada. Está bem. O GTP estava lá, esses últimos anos, alguma coisa tem que ter dado resultado. Não, eu acho que se qualquer um, se ele... ...turma de doador de energia. Precisa de guardar isso aí, vocês são doadores de energia. Quando precisar ir, seria bom o Moacir fazer o reforço da dinâmica com essa turma. É, seria bom. Olha isso aí também, nos cursos que você está dando aí. Dá uma pinça, esse povo. Segura ele, seria bom. Obrigado. 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 Eu sinto dor, como se o cérebro estivesse pesado. Eu senti uma pressão muito forte. Você já sabe fazer o estado profissional? Quem? Estou tentando fazer. Assiste-nos. Faz essas dinâmicas, as pessoas são profissionais. É. É que a gente se sente muito cansado, muito pesado, assim, fraca. Agora, um pouco. Ah, entendi. Você precisa de ver. Vou começar a mexer com o estado profissional e saber o que é assinuar e o que não é assinuar. Você precisa de ver. Entendi. Tá bom, obrigada. Professor, você já fez esse dinâmica? Ainda não. Não, faz três semanas que eu estou frequentando aqui. É, sim. A assinatura é bom para fazer isso. Professor? Não, você fica por aí. Junto da letra B. Aqui, sim. Na letra B. Tá. Vou assim. Ela está lá, ela está lá atrás do meio, lá. Está escondido. Está longe de mim. Ela precisa de entrar. Você coloca ela numa das... Escolha ali numa. Põe ela para mim. Obrigada. Está aqui mais um pouquinho? Se quiser... Então, nosso horário, vamos abrir para o debate, né? Continuar o debate, a tertúlio com o professor Val. Professor Val, por que em alguns atendimentos se sente tanto calor? Mais calor mesmo? Sente calor porque a pessoa, às vezes, está defasada por causa do processo somático do corpo. É o corpo, às vezes, é que pega isso. Então, por exemplo, quando ela sente mais tranquila e começa a esfriar, é porque já passou para o processo parapsícico. Enquanto está muito quente, é porque ainda precisa trabalhar alguma coisa para mexer nos órgãos e sistema do corpo. Porque ainda o negócio não está assentado. Outra coisa, muita gente que sente o cardio chakra, às vezes, no caso aqui, do jeito que nós estamos fazendo rapidinho aí o processo do arco voltaico, a pessoa vai sentir mais calor. Isso é normal. E há casos, por exemplo, teve um atendimento aí que era... A pessoa me fez lembrar, por exemplo, do serenário, lá do campus da CINVEX, né? E a energia, assim, foi como banhos de energia. Sim, mas aí tudo depende. Nesses casos, assim, pontuais, específicos aí. Qual a sua relação com isso, o rapor que tem? Que aí depende muito de você. Se uma pessoa, veja bem, ela se predispõe, ela cata a onda da energia, o fluxo do campo, ela vai sentir mais. Com outra, por exemplo, se vai uma pessoa, ela não conhece a pessoa, não há rapor, não há simpatia, não há empatia, não há afinidade. Aquilo já fica mais distante. Agora, se entra uma pessoa, o que a pessoa, às vezes, nem nunca viu, mas ela tem uma queda. Você está entendendo? A simpatia à primeira vista. Aquilo já encaixa com o campo. Porque o processo todo, a instalação do campo que está aí. Por exemplo, vocês não viram essa senhora extrafísica que apareceu aí, não? Ou viram? Alguém percebeu isso? Não. Eu não estou sabendo de nada, eu falei logo como é que era. Ela falou, não, ela tinha 43 anos, mas não é. Ela está muito mais moça. Mas é ela mesma. Eu não estou sabendo de nada, eu falei tudo aí que ela falou. A consciega que falou. Pode falar. Agora, ela não chega a ser amparadora, mas é gente de casa, parente, e que está tentando ajudar. Eu, para mim, é ela que trouxe, está encaminhando tudo, você está entendendo? Então, essas coisas, às vezes, num caso desse, repercute, porque o enumerador entrou na história, vários aqui, a Rose Garen estava aí olhando, tudo estava se passando. Agora, eles atenderam gente à distância, hoje. Gente que tem relação com aquela pessoa que sentou aí. Você está entendendo ou não? Estou entendendo, sim. Como se aquela pessoa fosse... Tem até uma que eu falei bem claro, falou assim, ó, a gente não foi mais para você, foi para outra pessoa. E ela sabe quem é, sabe tudo. O bebê é isso. Obrigada. Você está entendendo, não é? Entendo, sim. Agora, tudo isso é um processo de empatia, de afinidade e de interatividade. A pessoa se interar com as energias do campo, na hora. O problema é esse. O processo é esse. Obrigada. Aqui o Pedro. Eu queria fazer uma pergunta. Tem atendimentos que você mexe mais com a glândula pineal? Não, a gente mexe com tudo. Aí depende da necessidade da pessoa. Por exemplo, quando... Agora, o problema é o seguinte, isso aí é como se estivesse fazendo enxaguar a pessoa. Tem que dar uma limpeza mais séria, mais profunda. Às vezes exige mais, porque tem mais coisa para limpar. Quando é assim? Agora, eu sinto o seguinte, as minhas sensações, como é que são? Quando o negócio é muito forte, é como se tivesse um aparelho poderosíssimo, que domina tudo. Eu fico, você está entendendo, como se fosse uma pena no ar. A coisa vem, tudo forte. Aí eu sei que o negócio é bravo, porque é para tirar a coisa, porque senão não vai. Aqui, hoje, nós tivemos três casos assim. Você está entendendo? Agora, quando o negócio é assim, às vezes pode repercutir fora do campo. Aí vai para outro lugar, aqui ele se espalha. Mas isso você percebe mais como inspiração? Ou seja, é natural? Não, eu percebo mais tudo na base do fogo. A energia é um fogão. Você está entendendo? É isso. O jeito que a gente faz aqui é na base, como se fosse um fogo. Por isso que a maioria que está precisando. Quando o negócio é por isso que às vezes acende até quente. Agora, às vezes não. Teve casos aqui, por exemplo, que esfriou tudo. Você está entendendo? Que abaixou a temperatura. E quando é assim, trabalhos mais sutis? Que não é assim de limpar, deixar a pessoa. Não, se a pessoa está limpa, por exemplo, não adianta nada. Aquilo passa, limpa tudo na mesma hora, está feito. Não precisa de nada. Você está entendendo? É como se ela tivesse acabado de tomar banho. Não precisa passar mais sabonete nela. Entende? Agora, há casos, por exemplo, que às vezes a pessoa vem, ela está com tanta energia, como se ela quisesse dar energia para mim. Isso não resolve. Ela não está precisando da história. Ela tem que desenvolver o que ela vai fazer. Porque se uma pessoa chega aqui e não fica receptiva, ela está doadora, ela está errada. Você está entendendo? Não é esse o ambiente, ela está deslocada. Ela tem que chegar para receber e não para doar. Quando precisar de doar, eu apelo. Você está entendendo como é? Não venha para me ajudar. Você está entendendo? Tem que vir para estudar a si mesma, ver o que é, se precisa, como é que é o nível que está, se tem assédio, se não tem, se é um processo à distância. Agora, por exemplo, ela pode vir para doar energia para alguém à distância. Foi o que aconteceu aqui hoje. É uma pessoa, então, que sabe muito bem da história e o que aconteceu. E outra coisa, na hora que eu vi o negócio, encaminhou tudo. Ah, para valer. É bem longe daqui. Está claro? Valdo, aqui no D, por favor, aqui no D. D de dedo. A prioridade, com certeza, são esses chakras da cabeça. Mas também poderia estar fazendo um trabalho desse, no cardio chakra e no esplênico? Olha, faz aonde a pessoa precisa. Mas agora, começa tudo pela cabeça para ver como é que está a situação da base. Depois vai para as filiais. Primeiro tem a matriz, depois as filiais. O processo todo é esse, mas desce tudo. Teve gente aí que eles andaram limpando aqui embaixo, tudo, negócio tudo para valer. Na hora. Mas é coisa suave, não é coisa grande, não. Hoje a maioria estava bem aí. E a turma já veterana, não é? Dessa história. Mesmo precisando, aqui mais no cardio ou no esplênico, fazendo na cabeça, automaticamente isso já repercute e já termina. Mas a cabeça é que manda, nesse caso do arco voltaico, o que manda é isso. Por isso que ele é crânio chacral. Porque não adianta nada. Está mexendo no cardio chakra da pessoa, você tem problema em cima. Tem que ir diretamente aonde dói. Vai extrair os mosquitos. Senão fica sujeira do meio do dedo. Tem que levar a sujeira com os mosquitos, limpar tudo. Agora, há mudanças instantâneas às vezes. Você está entendendo? Uma outra coisa. Uma pessoa, por exemplo, que está mais ou menos, se ela tem só alguma fumacinha lá que precisava de tirar. O picumã é pouco que está lá. Você está entendendo? Isso aí, às vezes, ajuda e a gente sente como se fosse um banho extrafísico de energia violento no fim. Teve alguns que eu senti aqui. Isso, então, mostra que a pessoa está super up to date nos trinques, naquele momento. Mas, saiu daqui, eu não posso responder por ninguém mais. Aí é que é o difícil. É manter isso. Agora, hoje é o meio dia, senti nitidamente mexendo no meu fronto chakra. Eu estava me preparando para vir para cá. Mas, tem que ser a maioria que tem que mexer no fronto chakra direto. Isso. A gente, às vezes, ataca o fronto chakra para chegar no corono chakra, propriamente dito, e aquilo. Abarcar tudo. Entende? Por isso que é que eu sempre ponho a mão direita junto do fronto chakra. Agora, a gente sustenta que é o problema da defesa. Ataca por aqui e defende por aqui. Entendeu? Eu sei que os caras lá estavam examinando e falando. Às vezes, é assim mesmo. Está tudo certo. O que tem que defender é através do, aqui mesmo, da nuca, que é o occipital. Seria o chakra occipital, no caso, você está entendendo? Mais ou menos é isso. Eu queria tirar uma dúvida com relação àquilo que você me falou. Por exemplo, eu estou fazendo, nesse período agora, uma série de imobilidades físicas vírgicas. Isso também ajuda? É uma base para começar? Ajuda. Ajuda sempre. Você nunca vai a esse laboratório sem mexer com as energias. Sempre mexe muito. E outra coisa. Sempre tem amparador. Se tiver chance, ele vai ajudar muito. E outra coisa. Eles ajudam também com a energia. A gente tem que levar isso em consideração. Eu queria fazer umas perguntas que é assim. Por exemplo, tem hora que eu estou lá e fico pensando. O que eu posso fazer mais aqui? Porque eu já fiz alguns. Então, eu fiquei... Eu comecei a trabalhar mais... A primeira coisa que você devia fazer é tabula rasa. Deixa vir o pensamento que você vai fazer. O comparador vai dar instrução. É igual na Tenebs. Os laboratórios permitem isso. Pensa nisso. Agora, nesse caso específico da imobilidade física vírgica, tem problema, por exemplo, eu que faço ginástica, eu dei uma parada de uma semana, porque eu comecei a sentir o corpo cansado. Não. Deu uma repercussão. Às vezes você fez com excesso, mas tem uma coisa. O que quer fazer com excesso? Existe um negócio sério, que é um princípio do processo da fitness, que é o seguinte. Esses dias, por exemplo, estava muito quente. Se a temperatura chega, a média está de 35 graus Celsius à tarde, você e qualquer um não deve, por exemplo, entrar na esteira aeróbica. Estou te dando a ideia. Eu, na minha idade, é pior. Se chega a 30 graus, eu não devo andar na esteira aeróbica. Isso é regra internacional para quem entenda o assunto lá na frente. Tem muita gente que ainda não viu isso. Uma pessoa da terceira idade em diante é até 30 graus Celsius. Agora, vocês mais moço, é 35. Chegou a 35, não deve. Agora, você vai falar assim, não? Mas é que lá tem ar-condicionado, então. E a hora que você sair? Você vai voltar para o forno de novo. É aí que defasa. Agora, vamos supor que você fez isso na semana três vezes. Vai defasar você. Você vai bater pino em alguma coisa. Eu senti... Eu, por exemplo, esses dias que está fazendo calor, eu andei na esteira já faz alguns dias, uma vez. Não andei dia nenhum. Esse excesso que você falou... Agora, a gente toma mais banho. Mais banho é bom tomar. Isso é bom. Esse excesso que você falou significaria o quê, exatamente? Porque ele é relativo, não é? O excesso... Você falou do excesso do experimento. Você falou que está sentindo problema de músculo, que está cansada. Eu senti um cansado. A pessoa está meio extenuada. Outra coisa, você vai fazer uma coisa, você perde a motivação. Não, eu não senti isso. Preciso olhar isso tudo. O que eu percebi foi, deu um cansaço psíquico e físico. Pois é. Mas aí você acha que foi excesso de experimento? Lógico, é isso aí. O que é que eu estou falando é isso. Uma pessoa que se sente desmotivada, é o cansaço psíquico. Mas assim, teve um pico disso, depois eu me motivei de novo, no dia seguinte já... Mas agora veja bem o excesso. E olha bem o problema, a temperatura. A temperatura hoje já começou a baixar. Hoje já não está tão quente do jeito que estava. Porque estava o veranico de março. O tempo está todo doido. Esse veranico andava em fevereiro. Agora deu em março. Isso é coisa que nunca aconteceu aqui. Posso contribuir só um pouco com essa questão? Além da temperatura, é muito importante verificar a frequência cardíaca. Às vezes a pessoa passa do limite da frequência cardíaca, é onde sente a fadiga. É, mas agora o problema é o seguinte. Se estiver com a temperatura alta, mesmo sem frequência muito alta, torra tudo a pessoa. Já estudaram isso muito. Eu observei, depois eu fui percebendo aos poucos, depois observei mesmo, que eu emagreci quase dois quilos fazendo esses experimentos. Isso é reflexo desse excesso? É também. O emagrecimento abaixa as suas defesas, a sua resistência, tudo isso. E por que isso acontece? Eu achei que tem algumas hipóteses, mas eu não sei. Tem que saber mexer com isso. Olha, olha o meu caso. Eu em 17 dias, eu abaixei nove quilos do meu peso. Mas eu fui olhando tudo. Não fica pensando que eu não fiz. Eu andei na esteira, com tudo isso. Mas eu sei o que é. Eu limito tudo, vejo os detalhes, vejo as minhas reações, vejo tudo. E agora estou mantendo o peso. Entre 75 e 76, eu estou ali. Eu posso ir até 76. Depois que eu abaixei o peso, eu não subi nada. Está tudo ali. Agora estou comendo bem. Você vê que o meu almoço é bom. Às vezes como mais do que o Mário. Eu como meio quilo no almoço. Mas isso pode ser... Você está entendendo? Na minha idade. Essa condição pode ser indicativa para fazer ajustes no experimento, no excesso, diminuir? Não, você tem que examinar que isso aí influi em tudo. É a parte física. Vai influir no seu processo parapsílico. Vê as suas reações, como é que você passa. Tem que examinar isso. Isso é sério. Agora, o problema todo nosso, mais sério dessa história toda, é o seguinte. É saber conjugar o holossoma. Os veículos do holossoma. Tem gente que entra, só vê o soma. Tem que olhar o processo de energia, tem que ver como é que funcionam as outras coisas. O mental soma, às vezes, exige mais e gasta mais energia do que o soma. O povo não entende isso. Então, a pessoa está aí, está trabalhando demais. Queimou o bistunto, como eles falam. A bufa derreteu o que está correndo, assim, pelo pescoço. A pessoa não vê. Isso, às vezes, é seríssimo. Isso aí defaz a pessoa. Você tem que julgar com isso. O que você está fazendo, do ponto de vista intelectual. Está certo? Pensa nisso. Você quer falar? Essa senhora aqui, você falou que não era amparadora. Como é que era a função? Qual a função de outras consciexes que não são amparadoras nesse trabalho? Ela veio porque é gente muito ligada à pessoa. Ah, tá. É afinidade muito grande. Agora, veja, ela não falou nada. Mas eu senti. Então, eu viro para ela com a maior cara de pau e pergunto assim. Quando você sentou aqui, você estava pensando em quem? Não era em você. Ela confessou na hora. Eu não estou sabendo de nada. Mas é que eu estou vendo a consciex. Você está entendendo? Sentir tudo. Agora, deixei que ela viesse para acertar. Depois, apareceu o nosso povo para tomar conta. Mas eu deixei que ela... Por causa da afinidade dela. Entendendo? Porque é tudo parente. Qualquer coisa, você pergunta para ela. Ela está por aí. Olha lá, ela. É aquela lá. Pergunta para ela depois que ela vai te falar. Eu vou passar para você, que está no seu horário. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 27 votos online, 5 perguntas respondidas online, 13 perguntas presenciais, 90 assinaturas no livro de presença, 16 praticantes da técnica de infexis e 20 experimentos do arco voltaico. Hoje vamos ter um recado que é João Paulo da Conscius. Os vervetes para amanhã são Atividade hominidimensional, Categoria de comunicação, Consciência política, Cronoevoluciologia, Dia da incompletude, Eficácia explicativa, Ilegalidade segregada, Irresponsabilidade, Personalidade formada, Ponto transitório, Pseudo-harmonia, Quebra de regras, Saúde emocional, Saúde física, Saúde intelectual, Saúde mental, Saúde parapsíquica. Boa tarde, estou aqui em nome da Conscius para divulgar o curso Reciclante Cobaia do Conscienciograma, que vai acontecer nos dias 3, 4 e 5, sexta, sábado e domingo de abril. As inscrições já estão abertas na recepção do CEEC, as informações pode pegar lá ou com qualquer voluntário da Conscius. A gente está à disposição para qualquer esclarecimento de preços, condições e qualquer tipo de dúvida. Muito obrigado. 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 tema Saúde Emocional com nove votos. Boa tarde a todos, obrigada.